O Estado de Alagoas recebeu do Ministério da Saúde nesta quinta-feira mais um lote de vacinas contra a Covid-19. Desta vez foram 35.630 doses de imunizantes, sendo 22.230 doses da Pfizer e outras 13.400 doses da Coronavac. Segundo o secretário de Saúde de Alagoas, Alexandre Aires, o Ministério da Saúde orientou a retomada da imunização de gestantes e puérperas em todo o Brasil. Por isso, o governo de Alagoas está recomendando aos 102 municípios alagoanos que priorizem a vacinação desse grupo. Ao todo, Alagoas já recebeu do Ministério da Saúde 2.044.410 doses de vacinas contra a Covid-19. Até o momento, 1.100.381 pessoas receberam a primeira dose em Alagoas e outras 416.769 pessoas receberam a segunda dose.